A gente vai continuar falando desse assunto para explicar como funciona essa norma que pode impedir o governo de adquirir empréstimos para pagar despesas importantes. É a chamada regra de ouro. O economista Danilo Oliveira, da Oliveira Investimentos, vai explicar melhor como essa regra pode afetar as contas públicas. Danilo, obrigado pela participação aqui conosco no LinkedIn. Então explica para a gente como funciona essa regra que a gente tanto está ouvindo falar e quais são as áreas que podem ser afetadas se o Congresso não liberar o dinheiro para o governo. Basicamente que o governo não pode gastar mais do que ele ganha. Simples assim. Se a despesa é uma despesa de capital, o governo pode sim dar esse gasto. Em resumo, a despesa de capital é um investimento. Qual é o problema atual? Os ganhos que o governo vem obtendo não são suficientes para pagar a despesa corrente. O que é a despesa corrente? A gente está com um probleminha com o Skype do Danilo. A gente vai tentar retomar o contato com ele e daqui a pouco a gente volta para ele explicar como funciona a pau regra de ouro. Ainda falando sobre a questão do governo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve o celular hackeado na tarde desta terça-feira, próximo das 18 horas. De acordo com o Ministério da Justiça, a invasão está sendo investigada. A linha invadida do número usado pelo ministro desde que era juiz em Curitiba foi abandonada. O ministro recebeu uma ligação do seu próprio número. O hacker usou um aplicativo de troca de mensagens que não era usado pelo ministro, o Telegram. 7 horas e 27 minutos. Vamos voltar a falar com o Danilo, que a gente já retomou o contato com ele. Danilo, agora sim, melhor. Vamos começar, então, desde o início, para a gente entender como funciona a regra de ouro e quais serão as áreas afetadas. Obrigado, Danilo. Olá, boa noite, Viviane. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo ótimo. Excelente. Bem, a regra de ouro quer dizer simplesmente, de forma bastante simplificada, que o governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Extremamente simples, né? Só que existem algumas particularidades. Qual que é o problema do Brasil hoje? Dentro da regra de ouro, existem dois tipos de despesa. A despesa corrente e a despesa de capital. A despesa de capital nada mais é que a despesa que a gente consegue transformá-la em investimento. Então, imagine, vamos transferir isso para a nossa questão pessoal. A gente comprou um imóvel, ou seja, geramos uma despesa, provavelmente, ali para comprar esse imóvel. Isso é uma despesa de capital. O governo montou um hospital, montou uma escola. Essa é uma despesa de capital, que existe retorno para gerações futuras. Isso é uma despesa de capital. E existe também a despesa corrente. O que é a despesa corrente? Custo com pessoal e previdência. Hoje, o Brasil não arrecada o suficiente para bancar custo com pessoal e previdência. Por isso, a reforma da previdência está sendo tão debatida e é tão importante para o Brasil atualmente. O IFI, ele fala aí para a gente que essa despesa, principalmente com previdência, não para de crescer. Ou seja, a alternativa para a gente acabar com isso, com essa despesa com previdência, seria aumentar impostos. E no Brasil já tem um imposto extremamente alto. Ou então, imprimir dinheiro e gerando uma inflação, que ninguém tem saudade, imagino, da década de 90. Essas são algumas alternativas. Então, a regra de ouro não pode ser quebrada. O Brasil está pedindo 250 bi, porque o nosso tesouro diz que nós não vamos conseguir mais bancar a previdência, principalmente. Danilo, a votação foi adiada porque não teve quórum suficiente. Foi até uma estratégia da oposição que alegou que não vai dar um cheque em branco para o governo. O melhor caminho seria diminuir esse valor, esse montante? Esse seria o caminho do governo? Veja bem, já está sendo discutido a questão de conseguir, no mínimo, 100 bilhões de reais. Mas, na verdade, isso é um tapa-buraco. Não vai resolver o problema do Brasil. Como eu disse, a despesa corrente hoje no Brasil é muito elevada. E eu imagino que nenhum brasileiro queira ter os seus impostos aumentados. Então, o mais importante para o Brasil é deixarmos de lado as diferenças políticas, como ocorreu no passado, e priorizarmos a melhora do nosso país. Se nós precisamos ajustar as contas, ou seja, nós temos uma casa, nós não precisamos de 10 empregadas. Se nós precisamos ajustar as contas, vamos demitir 5 empregadas, 2 empregadas, 3 empregadas. O ajuste de contas, ele dói, é ruim para todo mundo. Ninguém vai ficar super feliz, mas todos os brasileiros precisam entrar nessa conta. A gente precisa trabalhar bastante essa questão do ajuste fiscal, com certeza. E, novamente, repito, principalmente a reforma da Previdência. Os 100 bilhões vão resolver por um tempo, mas não é o ideal. Danilo, pelo que eu entendi e pelo que a gente sabe da regra de ouro, ela foi criada lá atrás, também é usada em outros países, de outros formatos, mas o Brasil não entra em xeque agora, porque a regra de ouro foi criada para evitar o endividamento público e atrair ainda assim, manter os investimentos. Mas se a gente olhar o passado recente do Brasil, a gente só aumentou a nossa dívida pública. Não precisa ser revista essa regra de ouro, porque ainda assim a gente está aumentando a dívida pública? Certamente, esse é um processo, Gustavo, que está sob constante análise. Quando a gente fala de contas públicas, a gente não pode pensar que sempre será um mais um é dois. Hoje nós podemos tomar uma decisão que pode ser corrigida no futuro. O Balgués tem tratado bastante desse assunto, principalmente em relação ao regime de capitalização, que é bastante questionado, e ele fala, se no futuro precisar fazer ajustes, nós faremos. Então, a regra de ouro é importante, como eu disse, para que você não gaste mais do que você arrecada. A regra de ouro, como você disse, Gustavo, ela tem um tempo, mas a gente acumulou muitas dívidas e muitos problemas ao longo dos últimos 20, 30 anos. parcialmente resolvido, principalmente no governo Lula, mas a gente aí tem aumentado a quantidade de muito de funcionários públicos e a gente tem visto também que muita gente está aposentando. A gente, a população brasileira, ela está envelhecendo. É o processo natural. Até quando o Brasil terá dinheiro para pagar a Previdência? Até quando o Brasil terá dinheiro para aumentar, para pagar a quantidade excessiva de funcionários públicos? Então, são coisas que certamente estão sendo avaliadas aí pelo Tesouro e vão ser ajustadas, Gustavo, com certeza. Danilo, muito obrigada pelas informações, por esclarecer as dúvidas. O Danilo, que é economista da Oliveira Investimentos. Obrigada e uma boa noite. Obrigado eu, boa noite para vocês. Valeu, Danilo, obrigado.